Muito bom dia a todos, vídeo boletim Ondas do Sul falando diretamente aqui do parador Ondas do Sul em condições regulares para surf. Ontem as chuvas no final de tarde trouxeram a ondulação de sul essa ondulação de sul que vem com um pouquinho de corrente de sul mas com ondas um pouquinho maiores ontem o mar pela manhã estava praticamente flat durante todo o dia, ondas rolando bem na beira hoje nós temos um pouquinho de corrente mas ondas um pouco maiores a previsão é que o mar mantenha-se assim durante todo o dia de hoje o mar ainda está subindo gradativamente condições para a manhã, águas vivas também que está muito importante aí devido a alguns casos de queimaduras nos últimos dias hoje fracas, fracas as incidências de águas vivas durante a semana nós tivemos mais incidências com esses, acidentes com esses animais devido a ondulação de leste que costuma trazer águas frias mais geladas para a beira, para a costa gaúcha inclusive também esse tipo de animal marinho que fica passando mais longe da costa mas com a ondulação de leste ele é jogado para a beira causando alguns incidentes aí não tantos quanto nos anos passados, nos outros anos quando tivemos muito mais incidentes com águas vivas mas alguns casos aí de queimaduras razoavelmente intensas aí para mais informações e acompanhar ao vivo basta abrir essa janela de frente para o mar não terá muitas novidades ainda nesse fevereiro aí teremos muitas novidades e coisas boas para nossos usuários e todos aí que fazem parte direta e indiretamente da família Ondas do Sul